Olá pessoal, mais uma vez, Serginho Estofados, estou aqui para divulgar mais um início de um trabalho. Dessa vez com um sofá de um lugar, dois lugares e três lugares. Bom pessoal, irei mostrar todo o processo, desmontagem de sofá, retirada de tecido, corte de tecido, costuramento de tecido, grampeamento de tecido e a montagem de sofá novamente. No final do vídeo, vocês não se esquecem de deixar o seu like, deixar o seu comentário, aquele que não é inscrito, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber as notificações. Bom pessoal, até a próxima, fui! Bom pessoal, até a próxima. Bom pessoal, tchau! 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 tchau! Bom pessoal, 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 tchau! 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 Olá pessoal! Mais uma vez! Tchau! Estou aqui para mostrar mais um final de um trabalho! Como vocês viram aí o sofá de um lugar! Sofá de dois lugar! E o sofá de três lugar! Bom pessoal! Vocês viram aí a desmontagem de sofá! Retirada de tecido! Corte de tecido! Costuramento de tecido! Grampeamento de tecido! E a montagem de sofá que foi feita pelo sofá pequeno! Só que a montagem dos sofás maiores é a mesma coisa! Não muda nada! Mas para não prologar o vídeo, eu quis mostrar só como pequeno! Bom pessoal! Vocês assistiram o vídeo! Vocês viram também aí o resultado! Como ele era antes! E o resultado final que ele ficou agora! Vocês agora não se esquecem de deixar o seu like! Aquele que não é inscrito, se inscreve no canal! E ativa o sininho para receber as notificações! Bom pessoal! Até a próxima! Deus abençoe a todos! Fui! Tchau! 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 Tchau!